Irigação Karauulun, Sucubetano, Município Manufahi, condição ladun dia que hô de fornecer beba natar sira. Irigação Karauulun, Sucubetano, Posto Administrativo Same, Município Manufahi, de Daunê, condição ladun dia que hô de garante fornecimento beba agricultor sira, nebehalonatar iha are refere. Administrador, Município Manufahi, arrante Sizak Sarmento, Hateten, condição e irrigação nebela de um dia dificulta a agricultura barra que hô de garante fornecer beba natar e não é produção, nebehalonatar iha are refere menos. Atamba, preocupação ne, diretora Zeral Agricultura no Irrigação, Mariodete do Seu Guterres, confirma Cata, governo, bucarela esforço, rodejadia, condição, irrigação, Karauulun. Aproveito a oportunidade de usarmos o Itaboucira, ato, nós badinashba, governo em colaboração nível nacional no município, buca esforço na fato e atradia, condições, vai ver, Itaboucira de participação, ato, rabarak liutano, natar niluane e danema que impactante. Laostate natar, laostate batar, vai ver, diversifique a forma, a enhança-se. E a parte nacional, o município, a gente a gente ao planos, a estrategia, que é a gente supreme e se está atradia. Mas buy-se o bontane, dizem o que a genteセ lo I nos entrega a usá-lo. Bom, vamos lá. Merecendo.